Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal. Pra você que tá chegando agora, você que ainda não é inscrito, já chega se inscrevendo e deixando muito like aí embaixo. A gente, tô muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo, né, a todas vocês que compraram o robô, né, gente. Vocês ficam mandando mensagem lá no WhatsApp falando que deu certo. Vou deixar passando, gente, alguns prints aqui do lado, ó, pra vocês verem, vocês as meninas que ainda não compraram, né. Pra vocês verem que realmente é verdade, gente, pra vocês verem que não tem enganação nenhuma. As meninas estão gostando muito, gente, do robô, né, eu fico muito feliz de ter ajudado, porque eu sei, né, gente, como que é difícil as coisas hoje em dia. Então, eu fico muito feliz, gente, por ele estar ajudando, né, de poder trazer, ter trazido uma coisa que realmente funcione pra vocês e que esteja ajudando vocês de verdade, tá bom, gente? Pras meninas que ainda não compraram, gente, vou deixar o link aí na descrição, tá bom, pra vocês adquirirem. E ainda tá o valor de R$27,99, gente, pra quem não sabe o que eu tô falando, gente, é um robô que você vai comprar deixando seu celular pra sempre, né, Você vai comprar uma única vez por R$27,99 e o robôzinho vai te mandar sinais o dia inteiro, né, e você vai estar simplesmente pegando sinais e jogando numa plataforma que eu vou ensinar pra vocês. É só vocês me chamarem no WhatsApp e na descrição desse vídeo, tá bom, gente? Nada de marketing digital. Então é isso, vamos parar de enrolação e vamos começar o vídeo. Gente, nesse vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a minha mala maternidade, tá bom, vou vir mostrar pra vocês organizando, né, deixei uma bolsa da Chloe, gente, que sobrou pra organizar as minhas coisas, porque eu não queria levar a bolsa assim diferente, sabe? Então eu vou levar na bolsa dela mesmo, gente, pra ficar mais bonitinho, né, não ficar aquela coisa assim, uma bolsa do nada, uma bolsa preta, mas assim, então eu vou estar levando na bolsa dela mesmo, gente. E é isso, vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar, tá bom? Então vamos lá começar o vídeo. Vou começar aqui pelos produtinhos de higiene, tá bom, gente? Separei também algumas maquiagens, algumas coisas pra me levar também. Vou estar mostrando pra vocês aqui. Vou começar aqui pelo lado aqui, ó. Gente, eu vou levar esse pacote aqui de absorvente noturno, né? Eu comprei ele porque ele aguenta bastante coisa, né? Na primeira vez, gente, quando eu tive o Pietro, na gravidez do Pietro, quando eu tive ele, eu não precisei usar fralda, né, gente? Mas mesmo assim, eu comprei um pacote dessa fraldinha aqui, que me indicaram muito ela, ó. Que ela é tipo uma calcinha, gente, ó. Então eu coloquei aqui mesmo só pra vocês verem que eu tô, que eu vou levar, né? Então eu vou levar um pacote dela também, gente, que a gente nunca sabe, né? Então eu vou estar levando o pacote dessa fraldinha aqui, que ela é tamanho P. Eu coloquei aqui mesmo só pra vocês verem, né, que eu vou levar dela. Aí o absorvente, que esse caso, esse parto ali, eu vou que nem usar o do Pietro, né? Eu vou usar esse absorvente aqui, não vou usar a fralda, mas eu vou levar a fralda também, né, gente? Por via das dúvidas. Então é isso. Vou levar também, gente, um creme de axila. Vou levar esse aqui da Dove, ó. Um sabonete líquido. Separei esse aqui, gente, que ele é muito cheiroso, né? Sabulete de líquido também. Que ele é muito cheiroso mesmo, gente. Eu amo sabonete. Uma água micelar. Esse creme aqui, gente, da Seda, ó. Que eu tô usando ele ultimamente, né? Esse hidratante. Ele é muito cheiroso, gente. Eu amo demais esse hidratante. Vou levar também esse gel higienizante, gente. Não sei se vai precisar, né? Mas eu vou levar por via das dúvidas, né? Porque vai que precisa. A gente já tem lá na bolsa, né, gente? Aí comprei também esse absorvente para seios, ó. Que eu vi várias meninas no vídeo no YouTube, né? Das meninas comprando. Então acho que deve ser bom, né? Comprei essa chuchinha aqui também, gente. Pra me levar, né? Pra me prender meu cabelo lá na hora. Tudo mais. Porque a gente... Sei lá, a gente fica... Eu não gosto, gente. Quando eu tô sentindo dor, quando eu tô mal, eu gosto de deixar meu cabelo preso. Eu fico agoniada. Então eu vou levar esse... Essa chuchinha aqui, caso eu ficar assim na hora, né? Vou levar também dois pincéis. Um pra sombra. E esse outro aqui, ó. Esse aqui, gente. Que esse aqui é de contorno, ó. Mas eu gosto de passar ele, né? Blush com ele. Então eu vou estar levando. Nem sei se na hora eu vou ter cabeça pra me maquiar, gente. Mas eu vi que várias meninas levam, né? E... Então eu vou levar também, né? Pra mim não ficar lá parecendo uma doida. Com a cara toda de morta. Vou levar também esse glossinho aqui, ó. Ele é uma coisinha mais fofa, gente. Esse gloss. Super bonitinho. Esse lip tint. Esse serum aqui. Caso eu vou fazer uma makezinha quando eu for sair da... Do hospital, né? E tudo mais. Peguei também o meu perfume. Vou levar ele também, ó. Pra mim passar só quando eu for lá pra maternidade. Ter a neném. E também quando eu for sair de lá, né, gente? Quando eu for vir pra casa, eu vou passar um perfuminho, né? Peguei também um hidratante labial, gente. Esse hidratante de porquinho aqui. Que é a coisa mais fofa. É... Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ele é assim, gente, ó. Ele é muito hidratante mesmo. Então eu vou estar levando ele, né? Porque minha boca vai ficar, com certeza, muito ressecada. Então eu vou levar ele pra mim passar, tá bom? Esse hidratante aqui da Nivea, gente. Que ele é muito bom, ó. Pra... Hidratar a pele e tudo mais. Vou levar uma esponjinha. Esse... Essa paletinha aqui, que ela é de blush, tá bom? Eu gosto de passar no olho e na bochecha. Então eu já vou levar só ela mesmo. Pra também... É... Pra não levar muita coisa, né, gente? Vou levar um rímel. Eu tô de alugamento de cílios. Mas eu vou levar só pro meio das dúvidas. É... Vou levar também aqui, gente. Essa... Essa base aqui da... Da Mari Maria. Que ela é base corretiva, gente. Eu tô amando demais essa base. Tô usando demais ela ultimamente. Então eu vou levar ela também. Vou levar também... Isso aqui, que é de... Dessas... Dessas cerdazinhas de algodão, gente. Que eu acho que eu vou precisar também na hora de limpar a pele. Pra fazer uma maquiazinha, alguma coisa do tipo. Vou levar também essa escova aqui. Essa... Escova de cabelo também eu vou levar, ó. Pra não andar lá toda descabelada. E vou levar também essa partinha aqui de dente, ó. Que ela é muito boa, né, gente? Então eu vou estar levando ela, deixando a caixinha. Comprei essa caixinha aqui que ela é pequenininha, ó. Então não vai ocupar muito espaço, tá bom, gente? Então de coisas de higiene, gente. É isso aqui que eu vou levar, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês as outras coisas, né? Que eu vou estar levando de vestilar e tudo mais. E agora, gente, eu vou mostrar as outras coisas pra vocês, ó. Eu vou levar, gente, três... Três pijaminhas. Não sei se é assim que fala, mas... Eu acho que é... Acho que nem é pijama, gente. Como que é o nome? É... Ah, gente, eu vou chamar de pijama mesmo. Esses vestidinhos aqui, gente, ó. Que eles têm... Esse ladinho aqui que tira, né? Pra amamentar. Então eu vou estar levando três dele, ó. Comprei esse aqui de bolinha. Tamanho P, ó. É bem feinho, gente. Não tem nada de bonito. Mas ele é muito bom, gente. O paninho dele é muito macio, muito molinho. Meio friozinho, né? Também. Então eu vou estar levando esse. Esse aqui é amarelinho. Também é muito gostosinho, gente. O paninho deles é muito bonzinho, muito molinho. Esse aqui também, ó. Todos eles são de amamentação, tá bom, gente? Pra facilitar lá na hora, ó. Esse amarelinho também é no pé, ó. Também tira aqui, ó. Pra amamentar, ó. Tem o lugarzinho de amamentar aqui, né? Então eu vou levar esse aqui amarelinho. E vou levar esse outro aqui, ó. Esse aqui, gente, já é mais bonitinho, ó. Ele já é a coisinha mais fofa. Ele é assim, ó. Tem essa rendinha aqui em cima. Como vocês estão vendo. E ele também tira, né? Aqui tem um lugarzinho de tirar pra amamentar. Aqui também, ó. Como vocês estão vendo. Só abrir e a gente amamentar super de boa, né? Ó, tem a rendinha aqui em cima. E essa outra parte é bem soltinha, ó. Não é curto, tá bom, gente? Todos eles são do tamanho da no meu joelho. Não fica nada vulgar. E aí, com ele, vem esse tipo, meio que um sobretudozinho, ó. E é pra colocar em cima, gente. Que é a coisa mais chiquezinha. Olha que lindo. Esse detalhezinho aqui na manga. Ó, aí vem com o negocinho pra amarrar na cintura. Amarrar aqui na cintura, gente. É a coisa mais linda. Então, ficaram três, né? E vou levar também, gente. Esse sutiã aqui, ó. De amamentação. Comprei ele, né? Porque ele é bem gostosinho, gente. Muito bom, né, gente? De ficar assim, não fica incomodando. Não fica nada. Então, comprei ele. Ele é assim, ó. Bem comum também, né? Vocês devem ser acostumadas a ver. Comprei também, gente. Essa calcinha, sim, então. Que me falaram muito bem desse tipo de calcinha aqui, né, gente? Depois do parto, que é bom pra usar, né? Então, vou tá levando também, né? Se caso for preciso, vou usar lá. Mais dois sutiãs de amamentação, gente. Dessa vez eu comprei assim, ó. Por causa que pra mim, pra mim mesmo, na minha opinião, eu gosto muito de usar esses com bojo, gente. Então, esse aqui é com bojo. Mas ele é bem molinho, ó. Ele é aquele material bem molinho mesmo, ó. Bem molinho, ó. Não é nada... Não aperta em nada também. E também é de amamentação, ó. Ele também tira aqui em cima, ó. Então, eu comprei esse pretinho. E esse aqui, que é meio... Que é quase um vinho, né? Também o mesmo modelinho. Aí, vou levar também essa toalha, ó. Que minha tia que fez pra mim, gente. Coisa mais linda. Eu ganhei de aniversário dela. Ela é toda branquinha, ó. Muito linda, gente, ó. Tem meu nome aqui embaixo, ó. Sniper Michelle. Então, eu vou tá levando essa toalha aqui. Ela é bem grande também, gente. Aí, eu vou levar também... Tô arrumando o que que tava essa peça. Vou levar também esse shortinho aqui, gente, ó. Que ele é daquele paninho molinho. E duas calcinhas dessa aqui, né? Que é de... Que elas são... Aperta aqui também na cintura, né? Elas são bem larguinhas, ó. Tem gente que chama de calcinha pós-parto, gente. Acho que é assim o nome. Ó. Então, eu comprei duas dela. E, gente... Essa sandalinha aqui, ó. Que é a coisa mais linda, gente. Já até usei ela. Porque ela tá um pouquinho sujinha. Vocês ignorem. Mas ela é a coisinha mais linda, olha. Fica perfeita no pé, gente. Eu amei demais. E, gente, essas são as coisinhas que eu vou levar, tá bom? Então, eu vou tá organizando aqui tudo nessa bolsa da neném. Vou até mostrar a bolsa pra vocês ali. Ó. Vou tá organizando nessa bolsa aqui da neném, gente, ó. Porque ela é bem grande, né? Tipo uma linha. Então, vai dar pra caber tudo certinho, tudo de boa, né? Mas, então, gente, é isso, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouquinho curto, né? Só pra mostrar mesmo pra vocês as coisinhas que eu vou levar, né, gente? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like aí embaixo. E se inscreva no canal também, tá bom, gente? Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.